Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Adilson, eu estou aqui para convidar você para um curso 100% online, é um curso de Rexelta, módulo 3. Então, você já deve ter feito o módulo 1, você já deve ter feito o módulo 2, para poder completar esse sistema com os símbolos do módulo 3. Isso é importante. Então, você tem que me contactar primeiro, antes de fazer a matrícula nesse curso, porque você tem que provar, né, com o seu certificado, que você fez o módulo 1 e o módulo 2 desse sistema, tá certo? Então, você vai mandar um e-mail para adilsonaromaterapia, arroba gmail.com, adilson com N de navio, aromaterapia, arroba gmail.com, com uma cópia do seu certificado no nível 1 e do nível 2. E você pode reciclar também, né, esse sistema, porque nós vamos trabalhar todos os símbolos, né, você pode reciclar esse curso completo apenas fazendo esse nível 3, tá certo? Mesmo procedimento, é necessário me apresentar o certificado, né? Por quê? Porque esse curso maravilhoso de Rexelta nível 3 é o mestrado. Então, você vai receber os símbolos do nível 3 que faltam, para você completar todo esse sistema, né? Você vai ser inserido no sistema completo através da iniciação, né, que nós fazemos no final desse movimento e necessariamente essa iniciação precisa ser feita comigo. Então, você vai agendar o horário comigo, nós vamos abrir a câmera e nós vamos fazer a iniciação com você ao vivo, individualmente, tá certo? Então, fica aqui, né, duas observações importantes. Se você quiser fazer esse curso, primeiro, tem que me apresentar o certificado do nível 1 e 2, ou do nível 3, se você estiver reciclando, né? E também concordar em fazer uma videochamada comigo, para eu fazer a iniciação deste curso, porque só então o seu certificado será liberado, tá certo? Então, aqui pelo Hotmart, o certificado não sairá automaticamente, porque eu preciso garantir que você, de fato, passou por todos os estágios, né, e tem o merecimento desse certificado maravilhoso. Por que todo esse cuidado, né? Por quê? Além de nós revisarmos todos os símbolos do sistema, apresentarmos os símbolos do nível 3, nós vamos discutir, né, as aplicações de reiki, auto-reiki, reiki em outra pessoa, reiki em residências, reiki em animais, né, e você vai depois obter a autorização compulsória, né, automática, depois de fazer esse curso comigo, você recebe a autorização para dar este curso, utilizando as minhas apostilas. Por isso, então, eu preciso garantir, né, que você assistiu todas as aulas, que você fez todas as vivências, porque o curso, ele é um curso prático, ele é um curso longo, né, então, assim, eu, quando você fizer a matrícula, tem as dicas de estudo para você, né, eu acho importante nós falarmos sobre isso, né, o que é fazer um curso 100% online e um curso presencial, existe uma diferença, um curso ao vivo, online, de um curso à distância, tá certo? Então, fica aqui o meu convite para você, né, visite, por favor, né, a página do Hotmart para você simplesmente, né, saber desse curso maravilhoso e sentir esse chamado e fechar o teu processo com o reiki Celta e abrir um novo caminho, né, porque aí você se torna mestre e você pode formar outros mestres também, tá bom? Gratidão imensa, excelente dia para você, um grande abraço.